Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a série live action Fate, a Saga das Winx. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. A série é uma adaptação do desenho italiano O Clube das Winx, que foi criada pelo Higínio Straff. E a verdade é que o criador queria fazer uma adaptação pra filme desde 2011. Então desde 2011 que os fãs e ele estão esperando pra ver um live action de Clube das Winx. Mas na verdade a adaptação live action que a gente vai ganhar é em formato de série e está sendo encabeçada pelo Brian Young, que já trabalhou em The Vampire Diaries. Ou seja, dois universos que a gente ama colidindo. Na última semana a Netflix liberou o primeiro teaser da série das Winx e assim, a internet foi a loucura. Teve gente que amou, teve gente que odiou, teve gente que ainda não sabe o que pensar. Mas eu sei que a gente teve as primeiras imagens e a gente pôde finalmente dar uma olhada em como que esse universo desse live action das Winx vai ser. E a real é que o Brian Young, ele realmente estava mirando numa coisa mais adulta, mais madura e bem diferente do desenho. Na verdade a ideia dele nunca foi copiar ou imitar o estilo do desenho, mas sim fazer uma homenagem e também fazer uma série para um público um pouquinho mais velho do que as crianças que acompanhavam o Clube das Winx para principalmente fazer essa série para quem cresceu assistindo as Winx, pelo menos foi isso que ele falou. Então o que a gente vê no trailer são personagens muito mais pé no chão. Então a gente vê eles usando roupas normais e tendo problemas normais de relacionamento, de dramas familiares, todo esse tipo de coisa que a gente está acostumado a ver em séries teen. E além disso, o Outro Mundo, que é um cenário bem comum do desenho, ele foi reimaginado com uma pegada mais irlandesa e buscando algumas referências no folclore das fadas do nosso mundo, muito mais do que das fadas que a gente via no desenho. E segundo ele, isso foi feito com o intuito de manter a essência do desenho, mas também de dar a própria identidade para a série e fazer as coisas um pouquinho diferentes. Com todas essas mudanças, é claro que a gente tem coisas boas e coisas ruins, né? E eu acho que uma das coisas boas que a gente tem é a possibilidade de explorar o universo, situações, dramas, vilões e muitas outras coisas que a gente não conhecia no desenho. Resta saber se a parte boa vai ser maior do que a parte ruim. Eu sei que muitos fãs estão com o pé atrás ao ver esse live action, ao ver o trailer, esse teaser, as primeiras imagens e tudo mais. Então agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que tem de diferente, o que tem de igual, né? E a gente vai começar falando, obviamente, delas, as nossas fadinhas principais. Assim como no desenho, a Bloom é a protagonista e a líder das Winx. Aqui no live action, ela vai ser interpretada pela Abigail Coen, que vocês conhecem como a Dorcas de O Mundo Sombrio de Sabrina. E eu sei que tem muita gente que sonha em ver a Abigail como a América de A Seleção. Então, né? Quem sabe vem aí? No desenho, a Bloom é a detentora de uma coisa chamada A Chama do Dragão e ela tem poderes de fogo. Já na série, ela ainda é uma fada do fogo e com 16 anos, ela foi criada pelos seus pais humanos na Califórnia. E quando ela vai pra esse outro mundo e ela é aceita no internato de Alfea, é quando ela começa a ter contato com o universo das fadas e conhecer um pouco mais sobre esses poderes e sobre tudo isso que acontece. E também é em Alfea que ela conhece as suas quatro novas colegas de quarto. A Stella, que no desenho é a melhor amiga da Bloom e a guardiã do anel de Solaria. Os seus poderes são baseados no Sol, na Lua e nas estrelas. Então, ela é uma fada bem mística, né? Tão mística quanto ela poderia ser. Mas na série, a Stella é um pouquinho diferente. Ela é uma fada da luz e vem de uma família da realeza de fadas. E ela vai ser bem da enjoadinha. A atriz que faz a Stella é a Hannah van der West-Wensen. Que é uma ex-atriz menina que vai fazer o retorno às telas nessa série. E assim, já pelo nome, que é um nome difícil, a gente já sabe que ela é perfeita pra interpretar essa Stella, né? Um pouquinho enjoada. A gente tem também a Aisha, que no desenho é a fada das ondas. E ela se junta ao grupo das Winx somente na segunda temporada. Mas aqui no live action, a gente já vai ver ela logo no início da série. Ela é uma fada da água e na série, a Aisha, ela vai ser bastante teimosa e atlética. Ela é interpretada por uma atriz britânica chamada Precious Mustafa. Que acabou de fazer a série Stranger, que saiu esse ano. A Musa, que no desenho, tem os seus poderes ligados ao som e à música. E aqui na série, ela vai ser uma fada da mente. Ela consegue sentir a emoção dos outros. Então rola também essa coisa de uma super empatia. E pra poder afogar isso, né? Pra ela poder viver só com os sentimentos dela. Ela vive de fone de ouvindo, ouvindo música literalmente pra afogar os outros. E aqui que a gente começa a falar de uma coisa muito séria. Porque no desenho, ela claramente tem traços asiáticos. E aqui na série, ela vai ser interpretada pela inglesa Elisa Applebaum. Mas já já a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então primeiro a gente vai falar da nossa última integrante do grupo, que é a Terra. Como o nome dela já diz, ela é uma fada da Terra, daquelas bastante tagarela. E ela é interpretada pela também inglesa Elliot Salt. Apesar do nome diferente, a Terra se aproxima bastante da flora do desenho. Que era uma fada da natureza. Com o detalhe de que a flora do desenho era claramente uma personagem latina. E a Terra aqui do live action é interpretada por uma personagem branca. E antes da gente encerrar esse nosso bloco, a gente precisa falar da Tecna. Que eu já sei que vocês estão sentindo muita falta, que era a fada da tecnologia. Até onde a gente sabe, a personagem não vai aparecer na série. Pelo menos não nessa primeira temporada. E inclusive a Tecna não é a única personagem faltando. Ou que recebeu várias modificações. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os outros personagens. E enfim, outros rostinhos que a gente vai reconhecer. E alguns que a gente ainda não conhece. Então primeiro a gente vai falar sobre os personagens que a gente já conhece do desenho. A primeira delas é a diretora de Alfea, que é a Farah Dowling. Aqui no live action ela vai ser interpretada pela Eve Best. E a gente consegue ouvir no trailer já a voz dela, né? Que ela tá narrando algumas partes. E ela diz que a Bloom é uma das fadas mais poderosas, né? Tem o potencial de ser uma das fadas mais poderosas que o mundo já viu. No trailer a gente também vê o Sky e o Riven, que são interpretados pelo Danny Griffin e pelo Fred Thorpe. E que são os interesses amorosos da Bloom e da Musa. Então vai ter romance sim, senhores. Vai ter muito romance. No desenho, o Sky e o Riven fazem parte de um grupo que é chamado de Os Especialistas. Então eles não são fadas, na verdade, né? O showrunner Brian diz que no live action a gente não vai ter essa separação entre as fadas e os especialistas, que no desenho era definida pelos gêneros, né? Então eles vão tentar misturar um pouquinho mais as coisas. Ou seja, meninos podem ser fadas e meninas podem ser especialistas, né? Dá pra todo mundo ser tudo. E talvez seja por isso que no trailer o Riven aparece como um estudante de Alfea. A ideia é que no live action a escola vai servir tanto pra ajudar e ensinar as fadas a controlarem os seus poderes, quanto pra treinar os especialistas, né? Então realmente vai ser uma junção. Além das mudanças que aconteceram com a Musa e a Flora, a gente também tem personagens novos. A Sage Soverell vai interpretar a personagem Beatrix, que é uma personagem nova, e que a gente imagina que seja a unificação das três vilãs do desenho, que eram as Tricks. O Tio Graham vai interpretar o Dane, que é um terceiro especialista junto com o Riven e o Sky. Pode ser que ele também seja a junção de outros especialistas no desenho, que acabaram não vindo pro live action, mas a gente ainda não sabe com certeza. E por fim, a gente tem o Jacob Dudman, que vai interpretar o Sam, que é uma fada. Então aí a gente volta de novo pra aquela coisa do gênero não definir se a pessoa é uma fada ou um especialista, né? Então a gente já vai ter essa quebra aí, que vai vir direto pro live action, que não existe no desenho mesmo. E então, junto com o trailer, a Netflix anunciou que a primeira temporada da série vai chegar no dia 22 de janeiro. Então assim, menos de um mês, assim, praticamente um mês, né? Na verdade, praticamente um mês daqui. Então a gente já vai poder estar assistindo os seis episódios que vão formar a primeira temporada de Fate, a Saga das Wings. A gente ainda não sabe muito da história, né? Porque como eu falei pra vocês, esse não é o trailer ainda. É só um teaser que mostrou algumas cenas, algumas coisas que a gente ainda não tinha visto. E inclusive, deixa aqui nos comentários pra mim, se vocês quiserem que eu faça um react do trailer, realmente. Retrailer real oficial, quando ele sair. Então deixa aqui nos comentários pra mim. Mas a gente já tem uma ideia, né? Do que a gente vai ver nessa série. E basicamente a gente vai ver as nossas fadas tentando aprender a lidar com os poderes delas, a conhecer mais desse universo. Além dos dramas de uma vida normal, de um romance adolescente, né? De problemas aí adolescentes que a gente pode ver também. E ao mesmo tempo, elas vão ter que lutar com diversos monstros que elas vão encontrar nesse outro mundo. Inclusive, um desses monstros a gente vê no trailer lutando com a Bloom, né? Tá atacando a Bloom. E esses monstros, eles são chamados os Incinerados ou os Queimados. E como o próprio nome já diz, e já dá pra você imaginar, eles são monstros que têm poderes de fogo, né? Eles, enfim, usam fogo pra atacar as pessoas. Mas, que ao mesmo tempo, tem uma grande conexão, né? Pode ter uma grande conexão com a Bloom. E isso pode explicar por que ela é tão poderosa, o que é esse segredo desse poder que ela vai descobrir. E ela, de alguma forma, pode sim ter alguma ligação com esses monstros. E ao mesmo tempo, a gente sabe que os especialistas são os responsáveis por proteger o outro mundo desses monstros. E aí, né? Eles podem tá tentando proteger o outro mundo dos Incinerados, dos Queimados. E essa pode acabar sendo a conexão da Bloom com o Sky. Já quanto ao grande vilão da temporada, ainda não deu pra gente sacar muito bem, né? O que é que vem por aí. Como eu falei pra vocês, no desenho, as Trix são as vilãs principais, né? Que a gente vê que, normalmente, são as pessoas que sempre estão causando ali. Mas, aqui na série, elas não existem, ou elas foram transformadas nessa personagem Beatrix. Que pode ser uma das vilãs, né? Mas pode ser que a gente tenha mais de uma pessoa, ou mais de uma criatura, que vá causar no Universo das Fadas nessa primeira temporada. A gente vê, inclusive, a Beatrix no trailer tentando atravessar uma parede de energia, mas ela não consegue. Então, pode ser que ela ainda não seja uma vilã totalmente formada. Pode ser que ela não esteja no auge dos seus poderes, digamos assim. E a gente tem, também, no trailer, uma cena onde a gente vê uma criatura encapuzada que parece estar lidando com poderes elétricos, né? Com energia mesmo. E pode ser que essa criatura, essa pessoa encapuzada, seja a Beatrix, ou seja uma outra figura, né? Um outro personagem que a gente ainda não sabe quem é. E, apesar das boas intenções do Brian, né? Como a gente viu, pelo que ele falou, pelo que ele já pensou na hora de criar a série, a série não foi tão bem recepcionada, sim, pelos fãs, que criticaram bastante algumas mudanças, e principalmente a perda do brilho que o desenho tinha, né? O desenho, ele era muito icônico em muitos sentidos, principalmente das cores e tudo mais, e isso não foi muito bem transmitido pra série. E, inclusive, as pessoas compararam essa adaptação com adaptações de séries como Riverdale, Mundo Sombrio de Sabena e Shadowhunters, que são outras três séries que vieram de materiais impressos, né? Quadrinhos ou livros mesmo. E que as adaptações acabam fugindo bastante do que tá ali naquela história original. E eu acho que aqui a gente tem uma situação que pode ir pra qualquer um dos lados, né? Então, eu acho que ela, obviamente, não vai ser uma adaptação que vai se prender ao material original. E eu acho que, em certo ponto, a gente tem que abrir mão disso, desde que ela também não perca a essência da série, né? Que muitos fãs acham que já perdeu. E eu acho que um dos pontos principais também são os figurinos. Os figurinos das Wings sempre foram muito icônicos, né? A gente sabe que todas as personagens sempre tiveram roupas que eram invejadas, que todo mundo queria ter uma roupa igual, porque eram coisas muito marcantes das personagens. E aqui na série, elas ficaram bem mais próximas da nossa realidade. É óbvio que isso tem a ver com essa ideia do Brian de fazer a série ser mais pé no chão e não tão fantasiosa, assim, né? Não tão fantástica nesse sentido. Então, as personagens acabam se limitando a usar só cores que tenham a ver com a sua personagem. Então, vocês vão ver a Bloom usando muito vermelho. É meio que por esse caminho, assim, que a série tá indo. Mas isso foi bastante criticado, porque os figurinos realmente eram muito icônicos. Inclusive, pela série ter essa base italiana, por ela ser italiana, a gente tinha até figurinistas trabalhando na criação dos designs. Então, era uma coisa que realmente se destacava bastante na série. E que, quando foi transmitido pro live action, essa parte, infelizmente, se perdeu. E eu acho que isso é uma coisa que já dá pra gente ver desde agora. Só que, mais do que esses detalhes, né, que no final das contas são detalhes, a gente tem uma coisa que foi muito criticada pelos fãs, e com razão, que é o tal do whitewashing, né, que é o embranquecimento desse elenco. Eu comentei um pouquinho sobre a escalação do elenco das nossas cinco personagens principais. E, obviamente, não passou despercebido que a Musa e a Flora são interpretadas por atrizes brancas, quando no desenho elas são claramente asiática e latina, respectivamente. Quando o criador do desenho, Eugene Staff, ele pensou, né, ele tava pensando nas personagens, ele se baseou em personalidades que estavam muito em alta na época, dentro da cultura pop, né, e do entretenimento de uma forma geral. Então, a gente ficou com uma coisa que é mais ou menos assim. A personagem da Bloom e a aparência dela foi inspirada pela Britney Spears, que tava super em alta na época. A Aisha foi inspirada pela Beyoncé, a Stella foi inspirada pela Cameron Diaz. A Musa foi inspirada pela Lucy Liu e a Flora foi inspirada pela Jennifer Lopez. Vocês sabem muito bem que não tem como mentir, como escolher, como dizer que a etnia delas é diferente da que realmente é. O Brian Young, então, quando começou, né, ele falou da escalação e tal, começou já a rolar essa polêmica desse whitewashing ter rolado. Ele falou que o que ele quis trazer pra série foi uma representatividade de uma outra forma, que era a representatividade de tipos de corpos diferentes. Então, ele tentou trazer personagens que não necessariamente se encaixem no padrão estético, que é o que a gente tá acostumado a ver em todas as séries. Ou seja, personagens extremamente magros, brancos também, né, mas sempre magros, sempre dentro do padrão, sempre aquelas meninas com aqueles corpos que são inexistentes na vida real. Então, ele resolveu trazer isso. E, por mais que isso seja uma questão extremamente válida, e é extremamente importante que ele esteja fazendo isso, principalmente porque a gente tá falando de uma série que traz personagens que são fadas, que são criaturas místicas, lindas e maravilhosas, quem é que nunca sonhou em ser uma fada na vida? É óbvio que isso é muito importante, mas eu acho que não é uma coisa em detrimento da outra, né? Não é porque a gente tem essa representatividade que é importante, que isso já anula a necessidade dessa outra representatividade. Quanto mais, melhor. Mas não é só um e a gente já deu o chequezinho na caixinha de obrigações e pronto, é isso. Eu acho que é muito importante que a gente mostre que a gente não tá satisfeito com isso, porque isso é uma batalha, né, uma luta. Como vocês sabem, é uma coisa que a gente sempre fala, que eu sempre bato nessa tecla, a representatividade é muito importante, principalmente de etnias diferentes, da gente ver pessoas diferentes estando em locais que antigamente ninguém se importava em colocar. E não está ok a gente pegar personagens que originalmente eram asiáticos ou pretos e transformar em brancos, só porque sim. E mudar uma coisa ou outra e, sei lá, querer justificar que não é o mesmo personagem, mas claramente é. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem o que falar, né. Eu acho que o Brian, ele infelizmente cometeu um erro. E o problema, acho, é tentar justificar que uma coisa que ele fez que é legal, que é trazer corpos diferentes, possa fazer valer a pena por essa outra coisa que não é legal. Então eu acho assim, ao mesmo tempo que, óbvio, é muito bom que ele tenha feito isso, porque essa parte dos corpos magros padrões também é uma coisa que a gente sofre muito na cultura pop. Então isso é uma vitória, de uma forma ou de outra, mas eu acho que a gente poderia ter tido as duas coisas. E o correto seria a gente ter tido as duas coisas e não esse apagamento, esse embranquecimento do elenco. Temos aqui um tudo sobre, né, a Fate, a saga das Winx. Então acho que a gente conseguiu passar por todos os tópicos que eram importantes. E eu acho que eu tô bastante empolgada pra assistir a série, apesar da gente ter essas questões e esses problemas, né, eu tô bastante empolgada, eu gostei bastante do teaser. Estou animada pra assistir o trailer e estou animada pra assistir a série. E se depender de mim e de vocês, é claro, vai ter muito vídeo de Winx aqui no canal. Então não se esquece de comentar aqui se vocês gostaram desse vídeo, deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e a gente se vê em breve. Um beijo!